aqui ó tá lá aqui em casa já vem falar sobre o remendo que eu fiz nele fiz uma manutenção nele ele tava trincado entrando bastante água e fiz uma pescaria com ele tudo certinho deu bom né consegui fazer o remendo certinho tranquilo sem problema nenhum esse vídeo aqui vou deixar como eu fiz esse remendo tá bom esse vídeo aqui vou deixar pra vocês aqui como que eu fiz o remendo nele fiz passo a passo você compra o kit reparo ele vem alguns filetes de politileno vem uma telinha aí você tem que aquecer no aquecedor térmico ou no fogo alguma coisa que você tiver para aquecer o caia o politileno e passar no caiaque tá bom eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês então eu vou já pedi pra vocês se você gostar do vídeo já se inscreve já deixa um like não deixa um comentário deixa uma crítica deixa qualquer coisa tá bom deixa seu like que é muito importante para o canal não custa nada tá certo então fica aí com o vídeo de eu fazendo a manutenção no caiaque a parte de baixo e eu vou mostrar pra vocês fala pessoalzinho a gente vai fazer uma manutenção aqui no caiaque tarpon tenta gravar aqui pra vocês ele rachou aqui na frente tá vindo até aqui mais ou menos e até aqui a gente comprou o kit reparo né vem esses filetinhos de politileno que é o mesmo material do caiaque tem essa telinha aqui e tem que aquecer com soprador térmico a gente vai fazendo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco aí o que o que é o que é que é o mesmo que é o mesmo que eu vejo aí e aí do tão é o o o Aí pessoal, colocamos a telinha, esquentamos e fixamos bem ela, ela está bem fixada, é hora que a gente vai ver o reparo aqui, o polietileno e vamos passar por cima e respingar por cima. Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL